Vamos receber agora, só para a gente fechar, Liloane de Mó! Boa noite! Quem gosta de mim? Então quero ver todo mundo lá levantar o braço. É minha vez ou não? Quem comeu já comeu, agora é minha vez. Vai ou não vai? Vocês são de ouro. Sabe, na pula cresce através de vocês. Vocês são de ouro. É público de ouro, vai ou não vai? Fazer um barulho! Então quero ver todo mundo a falar assim, jovem de ouro, jovem de ouro. Aquele Liloane convosco, jovem doce, que fala a verdade. Quando vê o outro a passar uma vida por ele, ele não pode perseguir a vida dos outros. Nascer de amor, é uma cobra. Não vai, não vai! O que é que chega a pata? 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 Agora, Jason, eu vou falar a minha verdade. Para o tot negra que está me perseguindo atrás. Saberam, eu sou um jovem de ouro. Então, eu vou falar a minha verdade, é assim. O que é que chega? Os músicos têm que saber, e nem o ué. A minha vida é o raste. E eu? Tomei banho num rio que tinha meninas e patos. Bebei água do rio. Agora eu estou a beber água, menina. Eu que estou a querer, não estou a xingar. Porque a minha vida mudou, bro. Não trata a minha vida, bro. Essa cena é vez de vez, bro. Se eu morrer as suas cobras, a culpa não é minha. Não me põe até você quando vem vizinha passar com cenas de frente. Não pode perseguir atrás, bro. Se não tos, está sucesso dele, vai em casa dormir. Se não gosta da minha vida, vai em casa dormir, bro. Se não tos, está sucesso dele, vai em casa dormir. Se não tos, não gosto da minha vida, vai em casa dormir. Se não tos, nãoead e退把co Se não tos, está sucesso dele, vamos lá. Agradeço que o que se fazia hcool em 2005 Não é só mudar o rio, fique amanhã e grisinha também tá mihada O tempo já passou, o tempo já passou Cada coisa é verde verde Ouvio você Não me matou, não me põe Em resposta é você Não me mata, não me põe Em resposta é você Agora, meu DJ, é hora de falar teu nome Para todo o povo lhe conhecer E saber da canada, você é um puto de ouro Fala teu nome, DJ De verdade, não mentir o puto, você é de ouro Chora, em 2005 eu chorava assim Se inscreva no canal Obrigado.